Olá, você está no Descomplicando a Moda. Eu sou o TT Laudaris e aqui nós falamos sobre história da moda, comportamento de moda, estilo, tendências. Hoje vamos falar sobre cinco coisas que você precisa saber sobre semanas de moda. Bora descomplicar? Bem-vindo mais uma vez por aqui no Descomplicando a Moda. Você é novo aqui? Posso te dar uma sugestão? Se inscreva no canal. Aqui a gente bate papo, conversa toda semana e se você apertar lá todas, você vai saber sempre que tiver um vídeo novo. Tem gente que fala assim, TT, tocou o sininho, eu vim correndo. Eu leio tudo, gente. Eu adoro saber a notícia de vocês. Hoje, pensando em vocês, eu fiquei assim tentando criar uma pauta bem legal. E aí eu lembrei das semanas de moda. Temos a semana de Nova York, em seguida vem a semana de Londres, depois vem a semana de Milão e, por fim, fechamos com a semana de Paris, a semana francesa. São essas as quatro principais. E aí você vai me perguntar, ué, TT, mas não tem São Paulo Fashion Week? Ah, por que não Bogotá? Por que não Moscou? Existe Moscou Fashion Week? Por que não Zagreb? Existe semana da moda na Croácia? Existe semana da moda em quase todos os países. Mas uma coisa muito importante é a gente lembrar que essas quatro cidades, de novo, Nova York, Paris, Londres e Milão, elas são cidades-chave na indústria da moda, não falei de produção, na comunicação da moda do nosso mundo ocidental e é onde as editoras estão. Então as matérias publicadas nesse centro facilmente são divulgadas mundo afora. E isso é muito importante. Eu fiquei uma vez pensando, por que que, gente, Londres, Paris, Milão, elas são tão próximas? Elas são próximas, mas elas têm identidades bem distintas. Cada uma tem lá a sua característica que faz dessa cidade um núcleo muito importante para a gente observar tendências. Lembre-se que eu sempre falo que a gente vai conversar sobre tendências, ou seja, cada uma dessas cidades vai conversar com um tipo de clientela. E quando a gente fala de clientela, semanas da moda são direcionadas para clientelas. A gente não pode esquecer disso. A moda é uma indústria e ela conversa com quem compra. Seria difícil encontrar, vamos supor, Semana da Moda em Brasília. Já teve? Mas quem vai sair desses grandes centros para vir à Brasília ver as propostas das marcas consolidadas aqui? Percebeu a complicação? Não que não exista, mas num cenário global não é o lugar mais fácil de se chegar. Não é o lugar mais fácil de você correr para uma redação. Ah, mas a gente está num mundo globalizado. Sim, mas não é só um mundo globalizado que não é só a internet que faz uma Semana da Moda funcionar. Uma Semana da Moda depende de showrooms, de desfiles. E para que esses aconteçam existe toda uma equipe por trás. Percebeu? Então, essas quatro cidades, elas serão muito importantes para representatividade em volume de compras. Elas são de fácil acesso para chegar e para partir. Então, elas têm essa representatividade em volume de compras. E outra coisa que eu tinha até anotado aqui, essas outras cidades que a gente não considera muitas vezes, elas não hospedam, não são assim a cidade-sede de certas marcas. Por exemplo, se a gente fala Chanel, ai, Paris. Se eu falo Burberry, Londres. Adoro Londres. Se eu falo Prada, Milão. Então, a gente vai associando quem é de onde. Percebe a diferença? A gente não tem outras cidades que nós possamos falar assim, que, ah, essa cidade tem muitas marcas. Não, a gente sabe, ah, essa marca, sei lá, o Gobos, ah, o Gobos era da Alemanha, e aí vem aquela história toda. Na Espanha, a gente tem a Lauve, a Lauve da Espanha. Mas, percebe? É uma, duas. Essas cidades onde ocorrem as semanas da moda, elas têm uma concentração de marcas, casas, mesons, enfim, os conglomerados também têm os escritórios lá. É isso. Vamos para a segunda coisa que você deve sempre lembrar, que é uma coisa que me perguntam muito. E respondendo a pergunta de alguém que deixou aqui anotado, se você quiser deixar sua pergunta anotada, você põe o hashtag, TT me conta. Eu certamente vou ler. Se você quer falar comigo, você já nos segue no Instagram? Siga lá no Descomplicando a Moda Underline Oficial. Eu leio também por lá. Leio também no meu Instagram pessoal. Arroba TT Laudares. Tô lá. Continuando. TT, quem veste essas roupas? Vamos lá. Então, a resposta a essa pergunta é, quando você olhar um desfile, quando você observar uma semana de moda, pense que existe um calendário de semana de moda, sequencial, onde cada marca, especialmente se ela é muito importante, ela quer aquele dia para ela. Quanto ao desfile em si, existe também um tempo cronometrado para aquele desfile acontecer. Então, tem um número fixo de, dependendo da semana de moda, isso já existiu, tem um número fixo de looks. As agências já vendem um pacote de tantos modelos para tantos looks. Tenta não ver assim cada coisa isolada, porque não acontece assim. Se a proposta vem em blocos, quando a gente chega numa marca, essa proposta também acontece em blocos. Observa a ideia e não fica cada detalhezinho. Sabe aquela coisa de procurando picuinha? Ai, mas eu vi, tinha um vestido que não era legal, não estava bonito nela. Procura a ideia. A ideia inspiracional de cada estilista que vai repetir algumas vezes em algumas marcas e que quando a gente abre uma revista, a gente vê as tendências lançadas pela semana de moda de Milão. As tendências lançadas na semana de moda de Paris. As tendências lançadas na semana de moda de Nova York, de Londres. Percebeu? Beleza. Então, vamos lá. Impactar. Esse é um dos objetivos das semanas de moda. Porque você precisa ser lembrado. Então, muitas vezes, quando você me pergunta essas roupas são para ir aonde? Bom, essas roupas são para causar, como vocês falam. E onde essas pessoas causam? Celebridades, cantores, compositores, artistas em geral, costumam pegar emprestado ou mesmo mandar fazer algumas roupas de passarela de semana de moda que impactaram e aparecem nos famosos eventos de tapete vermelho. Também existem marcas que telefonam para as celebridades oferecendo. Ah, o meu vestido. Quero vestir você. O primeiro estilista a telefonar para uma celebridade de Hollywood oferecendo para vesti-la foi Giorgio Armani. Por isso que, às vezes, a gente pensa gente, vou falar tanto de Giorgio Armani. Ter telefonado para uma artista de Hollywood para oferecer uma peça para o Red Carpet para um evento de tapete vermelho foi uma das ações inovadoras que o Giorgio Armani fez. Por mais que a gente já tivesse em toda a história da moda, uma ligação moda, em toda a história do cinema, uma ligação moda e cinema muito estreita foi Giorgio Armani a pegar o telefone e telefonar para uma atriz e oferecer para ela se vestir para o Oscar com uma roupa dele. Com uma criação dele, né? A roupa ficou meio feia. Com uma criação dele. E para que serve a semana de moda? Três. Para. É uma coisa que tu me fala, gente, ai, está na hora de isso acabar. Semana de moda. Tudo bem. Está na hora de isso acabar. Ah, mas você já imaginou ser? Todas essas marcas resolvem. Uma... Ah, não. Gente, espera aí. Desfile tem de ser em fevereiro. Ah, tá. Então, a Prada vai lançar dia 2 de fevereiro. Aí, dia 4 de fevereiro lança a Dior. Dia 5 de fevereiro lança a Burberry. Dia 10 de fevereiro lança a Ferragamo de novo em Milão. Aí, dia 11 de fevereiro eu tenho Max Mara em Milão. Dia 12 de fevereiro eu tenho Armani. Aí, dia 13 eu tenho... Eu tenho... Eu tenho Lanvin em Paris. Percebe que a pessoa ficou num zigue-zague? Bom, se é uma loja que está enviando o comprador, o orçamento ficou inviável. E assistir a esses desfiles, comprar as coleções, ficou completamente impossível. Se é uma pessoa que trabalha com jornal, ou com revista, ou com algum tipo de publicação online, comunicador de moda, influencer, também fica inviável. Ficar nesse ping-pong pra lá, pra cá, colocar o sabor das marcas. E ainda, pensando que você tem uma deadline, você tem uma data pra você fechar uma publicação. Então, pra coisa não correr solta e louca, a gente... A gente não, porque eu não fiz parte disso, mas foi criado uma semana de moda, um calendário que atende justamente a esse deslocamento e facilita toda a organização a estar nos lugares. Aí você vai dizer, ah, mas agora é tudo online. Sim, mas agora é tudo online. Mas e os modelos? Não são online. Não são online. Elas continuam viajando. E os make-up artists? Continuam viajando. E todo esse pessoal tem de dormir em algum lugar. Não é na sala de desfile. Tem de comer em algum lugar. Não é na sala de desfile. Então existe, ainda que os convidados não estejam lá em peso, porque alguns se moram lá, têm ido, algumas pessoas comunicadoras, de moda e tudo, têm frequentado. A gente viu aí. Existem aqueles que trabalham nos bastidores. E esses continuam trabalhando. Mesmo sendo online. Até porque, sendo online, a gente cria mais uma equipe. A equipe de filmagem. Que aumentou. Não que não existisse, porque existia sim. Mas aumentou e bastante. Marcas mesões como a Dior, por exemplo, e a Chanel também, contrataram cineastas. Para você ver que essa indústria, você acha primeiro que é uma bolsinha. Por trás dessa peça, por trás de uma semana de moda. Existe uma organização enorme, muito grande, que exige também um orçamento muito grande. Percebeu? Gente, outra coisa muito importante que as pessoas perguntam bastante. Semana de moda. Por que eu tenho semana de moda masculina e semana de moda feminina? Uma razão muito... a razão não aparenta simples, mas ela é simples. Por isso que eu hesitei. Os fabricantes da roupa masculina como confecção, muitas vezes, utilizam as mesmas tecelagens que os fabricantes das roupas femininas. em alguns casos, algumas confecções, elas trabalham tanto masculino quanto feminino. Em algumas agências, elas vão trabalhar com um número de funcionários reduzido que ora atende o masculino, ora atende o feminino. Então, são dois... são duas cadeias produtivas que conversam entre si e que geram emprego e que geram também uma segunda parte que é o turismo. Porque, afinal de contas, as semanas de moda, elas meio que dão uma aquecida ao turismo e ao movimento. Dou um exemplo. Na Itália, a semana de moda masculina tem o evento de Florença que se chama Pitti, Pitti Uomo, como uma referência para a moda masculina. Pensaram em levar o Pitti para Milão, que é onde a gente também tem desfile de moda masculina e tem desfile de moda feminina. Mas aí, Florença vai perder todo esse momento? Durante a pandemia, chegaram a pensar em concentrar em uma única cidade todos os desfiles e ao longo de quatro anos circular nessas quatro capitais os desfiles. Ao invés de ganhar essa receita todos os anos, cada cidade ganharia a cada quatro anos. você acha que eles concordaram com isso? A gente não pode esquecer que a moda é uma indústria, uma indústria que gera empregos e, lógico, toda relação humana é uma relação política. Nós temos interesses e nós temos missões e visões a serem cumpridas. não é ao acaso. Eu acho que está na hora da gente parar com essa visão romântica da moda. A moda é uma indústria, é uma empresa. Por fim, cinco, storytelling. Entre o mundo físico e o não físico, aproximar a moda do real, do povo, das pessoas, é o objetivo das semanas de moda. Porque em bloco ela consegue chegar a um público maior. Coisa que não aconteceria se fosse uma marca que faz um desfile, outra marca faz outro desfile, outro de outra marca, iria pulverizar a comunicação. Uma semana de moda comunica o sonho, ela surpreende, ela inspira, ela inova. Esse é o objetivo ela conta uma história de pessoas que criam, pessoas que produzem, pessoas que trabalham com estética para nós, para mim, para você. Beijo. e aí Legenda Adriana Zanotto